Música Valera Araújo completa 40 anos de vida na passarela Prova que é o mais festejo dos criadores da casa É uma pessoa assim que além de tudo, além dele ser um ótimo estilista, criando sempre Ele é uma pessoa, uma alma assim maravilhosa Ele faz uma moda meio divertida, bem pessoal, que não tem medo do brilho, não tem medo de ir mais longe Que causa, né? É uma das últimas pessoas livres que eu conheço Ele obra, por opinião geral, então assim, ele quer fazer a roupa dele do jeito dele É um cara que não se vendeu pra indústria e é um dos poucos caras originais assim que eu conheço, de verdade Que não vendeu a alma pro diabo Pra mim ele é um ícone de moda, ele está sempre se reinventando e por isso que ele está sempre no mercado E eu acho que hoje ele está completando 40 anos de carreira, 40 anos, é 40 anos de idade Ele vai querer matar, é 40 anos de idade Outra aparição, indo nas passarelas ou a primeira? Pede que sempre tem Bilberaba, tinha 12 anos, sei quando eu desfilei a última vez Aí desfilei de sunga, tinha 12 anos e aí talzinho, foi a única vez que eu desfilei Arrasando desde os dois, parabéns Porque não é todo mundo que nasce em Loura e do Olho Claro, a gente tem que causar de alguma maneira A gente está aqui com o mestre Valério Araújo e ele vai falar um pouquinho da coleção dele Falar sobre essa festa de 40 anos incrível, que com certeza promete muita coisa Esses meninos sempre me comprometem, né? O mestre promete... A promete é a gente estar sempre prometendo pra ter alguma coisa, né? Tem que começar a saber mentir pra conquistar alguma coisa, né? Na batalha eu transformei as roupas em roupas com cara de brigadeiro Os desenhos que eu fazia na infância e transformei isso em bordado Bordado com pedras que parecem jujuba Brigadeiros que viram chapéu, picolé, sorvete, pipa, chupeta, um monte de coisa Tem os gogoboys, as gogogels E minhas amigas, celebrities, artistas, cantoras, apresentadoras Que viram amizades, ó, depois de tempos de afinidade, trabalhando junto, viram amigas Então eu quis trazer eles pra comemorar comigo nesse momento Porque é super comprometedor fazer uma coleção Mas pra mim, antes de qualquer coisa, é prazeroso Me realiza demais antes de qualquer outra coisa Então é uma forma de comemorar com todo mundo que eu gosto E que gostam de mim RUN FAST FOR YOUR MOTHER RUN FAST FOR YOUR FATHER RUN FAST FOR YOUR FATHER RUN FAST FOR YOUR SISTERS AND BROTHER RUN FAST FOR YOUR FATHER 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?